Olá a todos, meu nome é Tarsila Ferraz de Campos, eu sou vice-coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas com relação à alimentação e o controle do diabetes. O Manuel Sabino pergunta quais os alimentos corretos e frutas para quem tem o diabetes. É importante a gente lembrar que a alimentação para quem tem diabetes hoje é muito semelhante é uma alimentação de uma pessoa que não tem diabetes. O que a gente tem que priorizar é a qualidade da alimentação e que esses alimentos estejam adequados dentro de um planejamento alimentar de acordo com a necessidade nutricional de cada um. O ideal somente é que a gente tenha um pouco de cuidado na quantidade que cada um vai utilizar de cada alimento. Com relação às frutas não existe uma proibição, mas por elas serem fonte de frutose, que é um carboidrato que pode sim impactar o açúcar no sangue, a gente tem que ter um pouco de orientação com relação à quantidade a consumir por vez. Então, na verdade, o cuidado maior não é com relação à proibição dos alimentos, e sim à adequação do consumo desses alimentos ao longo do dia e nos horários das refeições. A Karen Akemi pergunta se a dieta para quem tem diabetes tipo 1 é diferente para quem tem tipo 2. Na verdade, a mudança principal que acontece quando a gente difere o diabetes tipo 1 para o tipo 2 é o tipo de tratamento. Quem desenvolve o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, ele tem a destruição das células que produzem a insulina. Então, o tratamento para essa pessoa é repor a insulina que está faltando no corpo de quem desenvolve o diabetes tipo 1. Já o tipo 2, ele tem uma dificuldade da ação da insulina. E, normalmente, a gente começa esse tratamento com alguns medicamentos orais. O tipo 1, o que vai diferir, basicamente, é manter os mesmos hábitos de alimentação saudável, o que é importante para todo mundo, tanto na prevenção como no controle do diabetes. Mas a gente tem estratégias nutricionais, como a contagem de carboidrato, que é adequar a quantidade de insulina ao total de alimento que a pessoa vai consumir em uma refeição. Então, talvez isso seja uma estratégia que sim traga um pouco mais de flexibilidade para a pessoa que desenvolve o diabetes tipo 1, porque a gente consegue fazer essa relação entre o tratamento medicamentoso e a quantidade de alimento a ser consumido em cada refeição. A Cristiane Oliveira. O que comer diante de um quadro de pré-diabetes? Cristiane, o pré-diabetes, ele já é um alerta do corpo, né? Então, para quem não está muito habituado com esse termo, o pré-diabetes é quando os valores glicêmicos estão minimamente alterados, então eles estão um pouco fora daquela meta de até 99, que normalmente os médicos buscam como meta quando a gente faz o exame de sangue. Então, mais uma vez aqui, vale uma orientação profissional para você conseguir encontrar dentro da alimentação habitual que você já faz uma adequação da quantidade e da combinação dos alimentos. Uma das estratégias nutricionais que a gente mais utiliza quando a gente pensa em prevenção do diabetes ou nesse momento de pré-diabetes é tentar focar um pouco mais no consumo de alimentos fontes de fibra. Isso a gente pode encontrar tanto nos alimentos integrais como no aumento no consumo, por exemplo, de verduras e legumes nas principais refeições. Então, vai dar a pena a gente praticar às vezes lá no almoço e no jantar, dedicar metade da tua refeição para incluir vegetais de boa qualidade. Alface, tomate, cenoura, chuchu, abobrinha, já acaba ajudando bastante nessa prevenção. Não só para quem está com o exame alterado, mas para a população em geral. Todos nós devemos praticar alimentação de qualidade. A Carla Fonseca, maçoterapeuta, pergunta se a água de coco faz mal para quem tem diabetes. Na verdade, a gente tem que lembrar que a água de coco é considerada como se fosse uma fruta, até porque em mais ou menos 200 ml de água de coco a gente tem um pouco de carboidrato, então mais ou menos uns 10 gramas de carboidrato em 200 ml. E, na verdade, o que impacta a glicemia é a quantidade total de carboidrato consumido em uma refeição. Então, o ideal é você organizar a água de coco como sendo uma porção de fruta que você estaria comendo naquele momento. A Lea F. Paz pergunta, comida integral, arroz, panho, etc. são liberados? Não são liberados, até porque eles são alimentos fontes de carboidrato e a gente tem que lembrar que o cuidado maior é conseguir controlar a quantidade de carboidrato naquela refeição. O grande benefício dos alimentos integrais é que eles têm na composição uma quantidade maior de fibras e isso faz com que eles sejam absorvidos mais lentamente. Essas fibras, quando estão lá no nosso estômago e o organismo está bem hidratado, eles formam como se fossem géis e isso faz com que a absorção desses alimentos sejam feitas de forma mais lentificada. Mas se eu como uma quantidade grande, esse carboidrato em algum momento vai impactar a glicemia. Então, vale a pena investir no alimento integral desde que você também tenha consciência da quantidade a ser consumida. Pimentel Rô pergunta, como controlar a vontade de comer doce? É horrível. Vale a pena, talvez, a gente rever um pouco como está estruturada a alimentação. Muitas vezes, se a gente fica muito tempo sem se alimentar, dependendo do tipo de medicação que você usa, às vezes se a glicemia tende a ficar um pouco mais baixa ou quando a gente tem sintoma de hipoglicemia, que é aquela medida da glicemia abaixo de 70, essa vontade de comer doce fica um pouco mais exacerbada, fica mais aflorada realmente. O ideal é que a gente tente driblar essa vontade de comer doce com alimentos mais naturais, cuidado também para não cair tanto no alimento dietético ou no doce dietético, porque às vezes é um pouco de ilusão. Aquele doce que é feito sem açúcar não necessariamente não vai trazer impacto na glicemia, porque ele acaba tendo na composição outros tipos de carboidratos e outros tipos de nutrientes que podem também descompensar a glicemia. O ideal aqui é a gente tentar ter um consumo consciente desse doce ao longo da semana e tentar buscar opções mais naturais. Doces à base de fruta, que não levem adição de açúcar ou até mesmo aí algum tipo de chocolate que seja mais concentrado de cacau e que tenha menos açúcar e química na composição. Mas dá para ter o doce fazendo parte da alimentação de quem tem diabetes desde que a gente coloque isso em uma rotina saudável. Glicério Patti pergunta quais são as pequenas opções de lanche para o trabalho e também uma sugestão de lanche para quem não tem o hábito de jantar. Acho que isso é muito comum nas pessoas que têm diabetes e também quem não tem o diabetes. A gente às vezes tem a rotina um pouco corrida e os lanches intermediários a gente pode tentar focar em opções que sejam práticas muitas vezes de carregar com a gente. Frutas secas, frutas desidratadas, principalmente aquelas frutas oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas que têm gorduras de boa qualidade. Para o jantar, o que a gente tem que pensar é que uma refeição de qualidade deveria entregar para o nosso corpo. Alimentos que a gente chama de reguladores, que são alimentos fontes de vitaminas, minerais e fibras, carboidrato e proteína. Por exemplo, um pão de boa qualidade pode ser como se fosse um pão sírio ou algum tipo de pão integral ou um tipo wrap e você pode rechear ele com salada e colocar uma proteína de boa qualidade. E às vezes um lanche natural acaba sendo uma refeição onde você entrega para o seu corpo os nutrientes necessários que deveriam compor uma grande refeição como jantar, só que de uma forma um pouco mais leve e diversificada ao longo do dia. Fraulei81 pergunta de que forma o excesso de batata doce atrapalha no tratamento do diabetes. Minha mãe cisma que não tem problema em comer. Aí está um grande exemplo de alimentos que são pautados aí como os grandes salvadores. A batata doce realmente é um ótimo alimento, mas a gente tem que ter consciência da quantidade. E essa quantidade a gente só vai ter noção quando a gente realmente passa por um tipo de avaliação nutricional. Então se você mede em alguns momentos do dia essa glicemia, você pode tentar entender. Se mediu depois da refeição, normalmente essa medida a gente pede para fazer duas horas após o início da refeição. E se a medida ficou acima lá de 160 ou 180, talvez valha a pena você olhar para essa quantidade que você está consumindo e tentar reduzir para evitar que esse impacto aconteça de forma muito agressiva na sua glicemia. Mas pode continuar usando, mas cuidado com a vontade. Cota-se-c. Quais são os alimentos da dieta indispensáveis na manutenção dos níveis da glicemia? O mais importante, mais uma vez, é que a gente consiga colocar os nutrientes necessários dentro de uma alimentação de acordo com a necessidade nutricional e com o tratamento medicamentoso que cada um segue. Mas se a gente for falar hoje dos alimentos que mais auxiliam nesse controle glicêmico, a gente pode focar muito no consumo de alimentos fontes de fibra e também, uma outra coisa que é importante, é na distribuição da alimentação ao longo do dia. Então, talvez, você conseguir diminuir um pouquinho mais o tamanho das suas refeições e distribuir ela ao longo do dia acaba sendo, além do consumo das fibras, uma outra estratégia para você tentar manter os seus níveis de glicemia perto dos valores ideais. A Valdirene Boaventura pergunta como conseguir fazer uma dieta saudável e que caiba no meu orçamento de um salário mínimo porque a nutricionista me passou uma que não dá. A nossa realidade é meio cruel. Realmente, Valdirene, às vezes a gente sabe que a realidade hoje em dia é que alguns alimentos onde a gente entende que tem uma propriedade nutricional mais interessante tem um valor diferenciado também. Então, vale a pena o quê? Você focar realmente na qualidade da alimentação no sentido de ter uma alimentação mista onde você consiga colocar pelo menos um representante de cada grupo. Tenta comprar a salada que esteja mais em conta naquele dia, o tipo de arroz ou uma batata que você consiga fique mais atento ao modo de preparo do que ficar preocupada em investir em alimentos mais caros. E a gente vai investindo o quê? Em adequar essa quantidade para que isso não atinja o seu controle glicêmico de forma inadequada. Então, é sim super viável a gente ter uma alimentação que controle o diabetes dentro das possibilidades de cada um. A Luísio Neto R pergunta se a cerveja faz muito mal para o diabético. Tem alguma bebida alcoólica que não seja tão agressiva? Aí a gente entra na pauta do álcool. Tem coisas importantes aqui da gente falar. O álcool, ele é uma caloria vazia para o nosso organismo. Ou seja, ele tem caloria, mas ele não traz nenhum tipo de nutriente para o nosso corpo. Para quem tem diabetes, a questão do uso da bebida alcoólica é um pouco mais grave porque ele acaba oscilando um pouquinho no nosso mecanismo de defesa. O corpo é capaz de produzir açúcar quando a gente está sem se alimentar. e quando a gente está usando o álcool, o álcool, ele meio que inibe essa produção de glicose pelo nosso corpo. O fígado tem um reservatório de açúcar dentro dele. Como as pessoas com diabetes normalmente fazem uso ou de insulina ou dos antidiabéticos orais, de medicação oral, a chance, enquanto você está usando a bebida alcoólica, de você ter uma queda drástica da glicemia, ela é bem grande. Então, na verdade, a dica que eu dou aqui é, se for fazer uso de bebida alcoólica, não importa o tipo, seja a cerveja ou uma bebida destilada ou um vinho, o ideal é que você faça junto com uma refeição para você garantir essa oferta de energia para o seu corpo. Você, se tiver o aparelho de glicemia junto de você, intensifique a monitorização glicêmica nesses dias e entenda um pouco o seu corpo. A recomendação que a gente tem hoje é que homens não deveriam passar de duas doses diárias de bebida alcoólica e a mulher não passar de uma dose. Só para a gente exemplificar aqui, uma dose seria uma lata de cerveja de 350 ml, o vinho seria 150 ml e uma bebida destilada 50 ml. O ideal é que você use com uma frequência muito reduzida, mas naquele dia que você for usar a bebida alcoólica, você não ultrapasse essas recomendações e monitore mais a sua glicemia. a bebida alcoólica e a sua glicemia. A bebida alcoólica e a sua glicemia. A bebida alcoólica